Tem que trabalhar bastante para resolver isso. Ministro, há um videozinho aqui para o nosso blog, ministro Paulo Bernardo das Comunicações. Ministro, a importância do evento Fala Nordeste aqui na capital Fortaleza. Qual a importância da parceria com o Ministério? Nós estamos muito felizes. O doutor Gilmar nos convidou, várias crianças aqui do Nordeste insistiram para o INPS, o ministro Sato Guimarães, o senador Ulisses, e achamos que era importante vir, porque é uma oportunidade de encontrar lideranças do setor, não apenas do Ceará, mas todo o Nordeste que estão aqui. Eu já encontrei na chegada gente de Minas, gente de outros estados que se identificaram. Então, é uma ocasião para nós reforçarmos o diálogo e juntos com o setor entender melhor para onde nós temos que caminhar para ter uma rádio de fusão de melhor qualidade no país. Com essa mudança de frequência do rádio AM para o FM, o Ministério vai dar um apoio financeiro para que os propriedades possam se adequar à mudança? Olha, o Ministério mesmo não tem orçamento para isso, mas nós já estamos negociando com o BNDES para fazer uma linha de financiamento para as rádios interessadas. financiamento no juro, como o BNDES faz com juros razoáveis, com prazo bom para pagar. Até porque nós temos que lembrar o seguinte, para a rádio, a AM típica, a rádio que está em uma cidade verde, cidade de interior, mudar para o FM significa que ela vai ter uma qualidade melhor, vai ter mais audiência, vai ter mais receita. Então, é um investimento que vale a pena fazer. Tem rádio que não, se você for ver com a rádio de Fortaleza, que pega todo o estado do Ceará, com certeza ela vai dizer, olha, eu vou ficar no AM mesmo, que eu dou um espaço aqui que é diferenciado. Mas eu acho que para quem é na rádio FM, AM é a grande solução para fazer a migração para a FM.